O Elton Férias chegando, e aí o que eu faço para quando eu receber um e-mail as pessoas saberem que eu estou de férias? Muito usado na parte administrativa das escolas, nas secretarias, quando esse período chega e todos os professores saem, o pessoal avisa, coloca lá no seu e-mail o seu aviso de férias. E é muito simples fazer isso, vamos ver como? Vamos lá. Olá pessoal, hoje nós vamos mostrar para vocês como fazer um aviso de férias no Gmail. Para isso, nós vamos nos direcionar para o canto superior direito da tela e clicar nos nove pontos. Clicando nos nove pontos, vamos escolher o ícone do Gmail. Ainda no canto superior direito da tela, ao lado dos nove pontos, nós vamos encontrar uma roda dentada, a engrenagem de configurações. Clicando na roda dentada, vamos escolher a opção Ver todas as configurações. Feito isso, vamos direcionar o nosso cursor para a última opção da página. Que é a opção de resposta automática de férias. Percebam que a nossa resposta automática de férias está desativada. Então, vamos clicar na segunda opção para ativá-la. Resposta automática de férias ativada. Feito isso, podemos escolher agora o primeiro dia de nossas férias. Que será dia 29 de junho de 2023. Também podemos escolher o nosso último dia. Que será dia 10 de julho de 2023. Abaixo, podemos escolher o assunto. Que será férias. Logo abaixo de assunto, temos o espaço para escrever uma mensagem. A mensagem que chegará para quem enviar o e-mail. Como, por exemplo, esta. Olá, obrigada pela sua mensagem. Estarei ausente do trabalho entre os dias 29 do 6 e 10 do 7. E não vou acessar meu e-mail durante esse período. Se o assunto for urgente, favor entrar em contato com a RH. Atenciosamente, equipe Get Edu. Feito isso, vamos clicar em salvar alterações. Clicando em salvar alterações, temos a nossa resposta automática de férias. Agora que você já aprendeu, ensina para os teus colegas como colocar o aviso de férias para que todo mundo saiba quando mandar uma mensagem para ele que ele está no período de férias e que aquela resposta vai demorar. Oba, então posso colocar o meu aqui e já sair de férias? Está na hora, São João chegando. Não. Então está bom. Mas vocês coloquem o aviso, curtam o nosso programa e nos dêem dicas do que trazer no nosso próximo tutorial. Até a próxima semana. Tchau, tchau para vocês. Tchau, tchau.